Vai, ó, 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 vai, ó, 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 vai Esse é o sete ferro, viciado em xerepa Esse é o DJ Teta, viciado em xerepa Vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando tudo, tudo, tudo nela Vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando tudo nela Esse é o DJ Teta, viciado em xerepa Esse é o set belo, viciado em xereca Vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando tudo nela Vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando tudo nela Ô 9, então, meta no clima que hoje eu quero ver se tu é sagaz Sei que tu gosta de putaria, sentou pro DJ Teto e pediu mais Quero ver se você representa, vamos lá mostrar do que é capaz Então vai, 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 vai Que isso, hein? Vai, ela fica de quatro Eu encaixo no talo, ela vai no embalo e no pau, ela vai, pau, ela, pau, ela vai Ela fica de quatro, encaixo no talo, ela vai no embalo e no pau, ela vai Que isso, hein? Ó, que flexibilidade, pô, te amo demais Que ela fica de quatro, eu encaixo no talo, ela vai no embalo e na pica, ela vai O DJ Teta tá tocando e o baile tá mil grau DJ Teta tá tocando e o baile tá mil grau Vai deslizando com a xoxota na cabeça do pau Vai deslizando com a xoxota na cabeça do pau Mulher faz esse movimento que tá sensacional Vai deslizando com a xoxota na cabeça do pau Vai, ó, 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 vai DJ Teta tá tocando lá no baile da Marcos Vai, DJ Teta tá tocando lá no baile do Elipa Pra todas meninas, pra todas bandida Pra todas as lequinas, vim se atando, vim se atando, vim se atando na pica Pra todas as meninas, pra todas as bandidas, pra todas as lequinas, vim se atando na pica Desce gostosinho de lida, sobe gostosinho de lida Desce gostosinho de lida, sobe gostosinho de lida Esse é o DJ Teta pras meninas na moral Vou te passar uma visão, de um jeito original Muito louca de balinha de lança, já tá normal Vai encaixando a bundinha, 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 bundinha no pau